Hoje, 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Diabetes. A intenção da data é lembrar da importância de se prevenir e controlar a doença por meio de uma alimentação adequada e da prática de atividades físicas. Na data dedicada à prevenção e combate ao diabetes, uma doença que cresce em todo o mundo, este laboratório realizou uma ação educativa focada na conscientização. O ProSang, tendo essa preocupação em realmente estar conscientizando a população da importância e da prevenção do combate ao diabetes, a gente teve essa iniciativa de promover esse evento hoje. Teste de glicemia, dando orientações e informações justamente para que as pessoas se conscientizem e vejam o quão importante é você realmente se prevenir e tomar os cuidados adequados. Num pit stop montado na calçada, no centro de Campina Grande, quem passou pôde realizar o teste de glicemia gratuitamente. E ainda recebeu orientações de como se prevenir e evitar os fatores de risco. E para começar bem o dia, ainda tomou um café da manhã saudável. Eu sou portadora de ovário policístico e eu sei que isso é um fator de risco para desenvolver diabetes. Diabetes é uma doença muito séria, pode levar a cegueira, amputação, problema nos rins, enfim. É preciso cuidar. É preciso. Estatísticas mostram que 40% das pessoas que têm diabetes não sabem. Conhecida por ser silenciosa, a doença tem se tornado um problema de saúde pública, com o crescimento significativo de casos em todo o mundo. É uma doença que não dá sintomas inicialmente. E quando os sintomas aparecem, geralmente o paciente já tem complicações. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente procure de forma ativa o paciente diabético. Isso porque quando o paciente descobre que tem diabetes tipo 2, ele já o tem há pelo menos uma década. Então, existe populações de risco que mesmo sem sintomas devem ser rastreados para diabetes. A primeira população são os obesos, conforme eu já falei, pessoas acima de 45 anos devem fazer uma glicemia em jejum anualmente, pessoas hipertensas, certo? Então, essas pessoas devem, pessoas que têm história de diabetes na família, essas pessoas devem ser rastreadas periodicamente para a doença. A doença é desenvolvida quando o organismo já não consegue controlar a quantidade de glicose no sangue e tem relação direta com a obesidade, fator de risco que Dona Maria do Socorro, aos 62 anos de idade, procura combater diariamente, com hábitos simples e uma vida mais regrada. Dieta, fazer caminhada, e a gente aí tem que não exagerar em nada. E alimentação? Alimentação, tem que comer tudo normal, né? Tudo mais natural, né? Não gosto de comida, assim, muito de geladeira, passado depois de 15 dias, assim, carne, essas coisas. Só gosto mais de tudo fresquinho. E a questão do açúcar? Como é a questão do açúcar? Não, o açúcar não exagera em nada. Depois de 15 dias fica complicado mesmo. Não dá-se muito certo mesmo, não, viu? Mas essa questão da alimentação é realmente muito importante, né? E a atividade física, a gente sabe disso, né? Muito embora que a gente saiba, mas não faz, né? Esse é o problema. E hoje pela manhã, na Praça da Bandeira, aqui em Capina Grande, alunos da Unifacisa e da UFCG também realizaram uma ação alusiva ao Dia Mundial da Diabetes. Diego Araújo traz os detalhes. Oi, Anchieta, bom dia a você e a todos que nos assistem. Eu estou aqui na Praça da Bandeira, onde alunos do curso de medicina da Unifacisa e da UFCG estão realizando uma ação alusiva ao Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Diabetes. O que está aqui ao meu lado é o Daniel Moura, da Sociedade Paraibana de Cardiologia, para nos dar mais detalhes. Daniel, qual o objetivo dessa ação? O objetivo é levar conhecimento à população, trazer mais informações a respeito do que é diabetes, quais são os sintomas de diabetes, como prevenir e tratar a diabetes. Lembrando sempre que é uma doença que, habitualmente, ela é assintomática. O paciente vai apresentar sintomas só na fase mais tardia, ou seja, quando há complicações mais sérias no diabetes. Então, o objetivo é esse, trazer informação à população que tanto precisa. Quais são os serviços que estão sendo oferecidos? Estão sendo oferecidos serviços de medições antropométicas, ou seja, medição da pressão, medição da altura, do peso, além de a ferição da glicose, da famosa glicemia do paciente, para já funcionar como rastreio daqueles pacientes que podem estar com diabetes e ainda não desenvolveram sintomas, ainda não sabem nisso. Ok, Daniel, muito obrigado pelas informações. A gente lembra que essa ação acontece até o meio-dia aqui na Praça da Bandeira e reforça, mais uma vez, a importância de se manter um estilo de vida saudável e se manter uma alimentação balanceada. Eu posso continuar indo estudar. Eu chego aí, Diego, acompanhando essa ação lá na Praça da Bandeira.